Música De volta aqui no Educador Entrevista, hoje aqui na companhia do Dr. Flávio Luiz Fantini Ferreira. Dr., obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom, falando das suas atuações, especialidades aí, né? Geriatria, né? Que é a formação. Mas como é que surgiu a homeopatia e a acupuntura nesse meio tempo aí? Na verdade, a primeira que eu fiz foi saúde pública. Aí eu notei que eu ia padecer um pouco naquela área, porque nesse país aqui... Aí eu resolvi fazer psiquiatria. Mas aprendi bastante coisa interessante, mas também é uma área difícil. De atuar, principalmente no setor público. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar com geriatria e já faz quase 20 anos que eu trabalho com isso. Perfeito. E nesse meio tempo eu fui fazendo homeopatia, acupuntura, fiz um curso também de antroposofia, mas não cheguei a acabar, porque... Mas foi assim. E de certa forma a gente acaba percebendo aí que cada vez mais a gente tem esse profissional multi-formações, né? E que acaba abrindo até novos horizontes em cada uma das especializações. Sim. Na verdade, a gente tem as especialidades por uma mera formalidade do que a gente saber quem... Mas o médico, acho que ele usa o do conhecimento como um todo, né? Para tratar o paciente. Eu acho que quanto mais a gente souber, mais a gente pode ajudar. Sim. Eu conversava com o médico uma vez e falava isso, né? Na verdade, a especialidade é uma triagem, né? Porque aí você fica num foco e pode se dedicar um pouco mais naquele foco. É. Que na verdade é que a medicina é o contrário das outras áreas, né? Nas outras áreas, quanto mais você sabe, mais você pode progredir. A medicina, quanto mais você especializa, mais o pessoal dá valor. E aí, é gozado? Sem dúvida. Mas que não está fugindo muito das outras, não, né? Não. A gente pensa nas engenharias, né? Essa é uma geral, cada vez mais específico. Comunicação também. Agora a gente tem sete habilitações específicas. Então, é uma tendência geral aí, né? Mas que não serve em todos os casos, né? Às vezes, esse leque maior acaba funcionando. E com a homeopatia tem muito isso, né? A homeopatia, ela tem que ter essa abertura de leque, essa visão um pouco mais ampla. É, a homeopatia, ela tenta olhar o paciente de outra forma, né? Não por sistemas cartesianos, né? Como a gente costuma abordá-los. Mas de uma forma geral, tanto psicológico quanto organicamente. E a inserção da pessoa naquele meio, né? Então, é uma visão diferente. Mais ampla. E a homeopatia mexe, eu acho, principalmente numa coisa que é na rotina, né? Quando a gente percebe a maioria das questões da saúde, a gente vê os médicos falando também da mudança da rotina. Mas todo mundo quer o comprimidinho mágico primeiro. Sim. Não mexe em nada na rotina, começa a tomar aquele medicamento e acha que o problema está resolvido. A homeopatia, não. Ela te obriga a uma mudança de hábito. Ah, sim, né? A gente tenta mexer com a parte, primeiro, psicológica, né? Por que aquela pessoa ficou doente? Eu acho muito engraçado que tinha um autor na época do Freud, que era o Grodeck, que dizia que a doença é a nossa melhor amiga, né? É ela que vai direcionar, olha, muda porque ele está indo para um caminho que não é bom. E a gente quer combater a doença. Não é a doença, é o que está levando a doença. Exatamente. E, de fato, é isso, né? Mais tentar corrigir efeito do que identificar a causa para, de fato, sanar o efeito. Exatamente. Hoje a gente tem uma abertura maior. As pessoas conhecem mais a homeopatia, mas se levou muito tempo nesse sentido, né? Do convencimento, de mostrar esse funcionamento, mas ainda assim, boa parte da população nunca fez nenhum tratamento homeopático. Sim. A homeopatia virou especialidade médica em 1972. Mas, por ser uma medicina onde as indústrias farmacêuticas não participam, ela é muito combatida. Assim como a acupuntura também é. Mas a homeopatia, ela pegou toda essa carga porque, por exemplo, o médico, ele tem uma visão diferente da visão das faculdades que são todas flexneirianas. Tem uma visão diferente da forma de tratamento que não inclui as indústrias farmacêuticas. E isso causa um celeuma mesmo na própria relação. E aí fica uma disputa que não sei se é bom para o paciente. Porque uma é complementar a outra. Eu acho que uma não é melhor que a outra. São diferentes. E o Zé Ricardo coloca uma questão exatamente nesse sentido, né? Como é que é para o profissional médico que tem uma pressão, inclusive na indústria farmacêutica, né? Com representantes toda semana lá batendo na porta, com amostras e com... Se blindar isso, né? Quando começa a trabalhar com a homeopatia. Olha, é exatamente o que é isso que eu estou falando. Eu acho que existe espaço para tudo. Eu acho que tem doenças que é muito melhor tratar com a homeopatia, como tem doença que eu acho que não cabe a homeopatia. Por exemplo, ninguém vai tratar uma meningite com a homeopatia. Porque é muito capaz de... A evolução da doença ser muito maligna. E ir ao óbito. Porque a homeopatia, o que ela faz? Ela tenta liberar a doença para o lado externo. E talvez pelas meninges não seja a melhor forma de liberar essa carga. E de fato a gente acaba observando essa questão, né? Olha, tem tratamentos adequados em cada estrutura aí. A gente vê que a homeopatia, né? Uma das coisas que se eleva e se destaca é o fato de não haver o efeito colateral, né? Ou de isso ser raríssimo comparado com a alopatia. E do quanto isso de fato é benéfico em várias questões de tratamento. Mas separando isso, né? O que é de cada campo. Então, a homeopatia, ela nasceu até com o Hahnemann no século XVIII. É exatamente por causa disso. Porque naquela época muitos medicamentos matavam. Só que eles tinham até um jargão. Ele faleceu, mas faleceu curado. Quer dizer, ele se rebelou contra isso. E é muito gozado, né? Porque o Pascal, na época, ele era extremamente contra o médico. Ele achava que o médico era o emissário da morte. Porque morria-se muito mesmo na mão dos médicos. Mas o que aconteceu? Aí o Hahnemann fez medicina. Ele largou. Porque ele não concordava com a forma de tratamento. E a forma que as coisas eram... E começou a fazer traduções. E numa tradução, ele não concordava. É até sobre malária. E aí ele fez a primeira experimentação dele com a quina. Que é o quinino, né? E começou a desenvolver essa ideia, né? De um remédio que é diluído, né? Que é infinitesimal. E esse remédio é feito com farmacotécnica própria. E é um remédio onde o que leva a gente a tratar é o princípio dos semelhantes. Não dos contrários como é a alopatia atual. Ou a fitoterapia. Ainda na homeopatia, né? A Suzy, parabenizando pela entrevista, diz que teve problemas alérgicos a vida toda e só resolveu com homeopatia. A homeopatia para atopias em geral, né? E alergia em geral é muito boa. Tanto que a gente consegue tratar crianças asmáticas, crianças com bronquite alérgica, pessoas que têm alergia não só respiratória, mas cutânea também, assim, com várias passagens por dermatologia. E a gente consegue tratar sem dar corticoide, sem dar antihistamínicos e com grande sucesso. E se vê muito isso, né? Esses relatos das pessoas que fizeram vários tratamentos e que encontraram lá o caminho para, de fato, uma cura ou um controle maior da questão. É, homeopatia é curva de rio, né? Eu já fui em todo o mundo, já fui de especialista. Eu acho que você também não vai dar conta, não. É assim, vamos tentar, né? E esse tipo de relato é muito comum. É muito comum, é. E já vão ali esperando que você também não vai. É a última tentativa. Então, é. É engraçado. Clara, aqui, a acupuntura, né? Como é que surgiu essa outra faceta aí? Como é que foi o seu primeiro contato? E como tem sido trabalhar com a acupuntura? Olha, a acupuntura, para mim, veio em relatos dos pacientes que, muitas vezes, tinham uma melhora, principalmente nos casos de dores musculoesqueléticas ou articulares, ou mesmo de doenças. Mas, assim, uma melhora muito rápida. E o que me chamou a atenção foi uma vez um senhor que apareceu no consultório e tinha uma dor no quadril e não andava, não andava. Estava andando de cadeira de rodas. E aí, um colega, na época, tinha ido me visitar, era acupunturista. Ele falou, não, vamos tentar um ponto. Ele fez um ponto na bacia e eu juro por Deus, a pessoa levantou e andou. Parecia milagre. E aí, isso me chamou a atenção. E é, quando a gente fala aí de uma questão, né, a gente comentava aqui durante o intervalo que, muitas vezes, a homeopatia e a acupuntura chegaram no país como sendo uma coisa mais mística e não científica como de fato é. E quando a gente pensa em acupuntura, ela é milenar, né, ela já tem uma tradição... Cinco mil anos, né. Muito grande e com estudos atuais comprovando essa eficácia e mostrando também o funcionamento. Sim, ambas as especialidades têm um fundo científico, tem seu colégio brasileiro de especialidade e são muito críticos, né. A grande problema da parte científica das duas é a gente repetir um experimento, porque é baseado em pessoas e, às vezes, o mesmo tratamento para uma pessoa não é igual para a outra. E isso torna uma coisa difícil de repetir o experimento. E isso é que é o que esbarra, que as pessoas, muita gente não considera cientificamente as especialidades, mas tem suas bases, tem como a gente comprovar. Sem dúvida. Raul, aqui, também com uma questão interessante, somar esses tratamentos, né, homeopatia e acupuntura. Isso é comum, isso auxilia aí ainda mais, como é que funciona esse caso? É comum, auxilia mais. A acupuntura, o que eu mais chamo a atenção é na sua forma rápida, principalmente para a dor. A pessoa está tomando anti-inflamatório, analgésico e com uma aplicação, muitas vezes, uma coisa que ela melhorava 30, 40%, chega a 80, 90% e a pessoa fica impressionada, sem tomar nada e pergunta para mim, ah, o que tem nessa agulha que melhorou tanto? E é pura energia, não tem nada. A questão do uso de outras ferramentas para acupuntura que não agulha, né, isso também tem sido cada vez mais comum e especial, porque muita gente tem medo, né, isso acaba comprometendo o processo. É, existe ventosas que a gente usa muito, que são, que é a gente fazer a acupuntura e colocar um copo a vácuo para puxar. Existe a mocha-bustão, que é no ponto de acupuntura, a gente coloca, é como se fosse um charuto que a gente aquece. E também existe, eu já vi em São Carlos, acupuntura laser, né, é muito comum, porque eles pesquisam muito lá. E também com estudos e com funcionalidade comprovada, né, isso é importante dizer. É que a acupuntura nasceu na China, e a China é um país muito grande. Tem locais que são, que é muito quente e tem locais que são bem frios. Então, nesses locais mais quentes, apareceu a acupuntura tradicional, que é com agulha. E nos locais mais frios, nasceu a mocha-bustão. É o mesmo tratamento, com utensílios diferentes. Perfeito. E é muito... E nesse caso, né, aproveitando a questão aqui, do pessoal com medo da agulha, né? Tem gente que supera o medo e vai na acupuntura tradicional e ajuda, inclusive, a perder o medo. Já teve casos assim? Teve, não, tem muita gente. Aliás, eu me formei em São Paulo, eu fiz acupuntura lá em São Paulo. E lá eu noto que é menos a resistência às agulhas do que aqui na região. Não sei se lá, por ter uma colônia japonesa, tem toda a liberdade lá, mas é mais aceita a agulha. Aqui as pessoas realmente, ah, mas vai para a agulha? Não tem outra maneira? E até o nascimento da acupuntura foi um acidente, né? Era uma pessoa que tinha fortes dores de cabeça e ele era um soldado. E ele sofreu uma lesão por uma espada perto do calcanhar. E a dor de cabeça dele passou. Daí foram estudar e viram que ali era um ponto importante para a dor, né? E até hoje se usa, que é o B62. E a Zélia aqui, agora colocando geriatria no pacote, né? Muitas vezes as pessoas, ao longo da vida toda, né? E por uma questão muito do brasileiro, tem essa ação da automedicação. Com a idade, isso ainda se complica, né? Porque tem os medicamentos já de rotina que a maioria dos idosos tem mais o que se soma aí nesse processo de automedicação. Ela coloca dos riscos disso e da sua rotina com pacientes também, do quanto que se encontra de problema por excesso de medicamento. Olha, geriatria é um problema isso dos medicamentos. Porque não só a automedicação, como tem o problema da medicina mesmo, de ser muito especializada. E cada colega de cada especialidade pensa na sua especialidade. Raramente ele está pensando que aquilo que é o melhor para aquele especialidade, que é para aquele órgão, vai ter uma relação maléfica com outro remédio de outra especialidade. E é muito comum na geriatria não a gente medicar e sim tirar remédio. Ah, esse aqui é, mas tem que tirar, tem que pôr outro. Vamos deixar sem esse, vamos colocar esse. É muito comum isso. Aliás, é o mais comum. Eu acho que o geriatra mais tira do que receita remédio. E esse é um grande complicador, né? Porque às vezes as pessoas se habituaram a vida toda a tomar o medicamento. Ele nem funciona mais, né? Está mais lá por vício, por rotina do que de fato por funcionamento. E só vai trazer benefício retirar aquilo, né? É, tem o caso dos benzo diazepínicos, né? Tem, eu não sei porquê, não cabe também. Mas tem pessoas que tomam diazepam, cloraxe e etc. Por 30 anos. Como é que você vai tirar de uma senhora de 80 anos? Eu sempre dormi só com isso. Só que aí ela começa a achar que está com labirintite, que ela está caindo. E quando você fala que é o remédio, não, mas eu tomo há 30 anos. É por causa disso. E é difícil. E além disso, esses remédios dão dependência psíquica, dependência orgânica. É difícil. E tem um processo mesmo aí, né? De desintoxicação, vamos dizer assim. Que a pessoa vai ter também resultados, mas após isso os benefícios são imensos. São. Muitas vezes a gente não tem que nem colocar outro remédio, como é o caso dessas labirintites, entre aspas. A verdade é que o remédio, pela finalidade que foi colocada, já não é mais o remédio ideal. E por quê? Porque conforme a gente vai envelhecendo, o nosso organismo muda. Por exemplo, o remédio tem que ser metabolizado no fígado. E essa metabolização, com o passar do tempo, se torna muito maior. Então, um remédio que teria que ser tomado todo dia, isso daí começa a não ser o ideal tomar todo dia. E aí a pessoa acostumada vai, continua com aquela rotina. Aí o remédio fica. Os metabólicos, que ainda não foram excretados, e mais o remédio que ela acabou de tomar. E isso vai dando um aumento da dose do medicamento. E o organismo começa a ter depósito em algum local. E começa a ser maléfico, como é o caso dos benzodiazepínicos, né? Que é muito comum o idoso tomar. E aí começa a ter efeito colateral. E esses efeitos colaterais têm que ser combatidos. Eu não posso tirar de uma vez os remédios. Tenho que ir gradualmente tirando, até pela própria adição a esse remédio. E a gente vai retirando e vendo se precisa dar alguma coisa, se não precisa dar mais nada. E a gente vai tateando. Mas essa é a grande prática do geriatra. É tentar adequar dentro da saúde da pessoa o que pode e o que não pode mais dar. Quando se pensa também na questão dessa rotina, né? Dos tratamentos e do tratamento na faixa etária mais avançada, também tem uma questão de readequação aí da pessoa ter consciência que precisa readequar. Não só a questão do medicamento, mas também a sua rotina de alterar a alimentação, tomar uma série de cuidados que antes não tomava, né? É o que coloca a Ruth aqui, que tem um problemão com a mãe, que é idosa, na questão de hidratação. Porque ela esquece de tomar líquidos e se não fica em cima, parece que o organismo perdeu a capacidade de sede, né? É muito comum. Então, pessoas nos extremos da vida, tanto criança quanto idosos, não gostam de tomar água e também não gostam de tomar banho. E não é porque é tacaduco ou... Não é isso. É que a água, ela tira energia da pessoa idosa. Então, ela evita perder, porque tanto as crianças não têm essa vitalidade toda, como os idosos. Aí, eles evitam perder. E uma forma de evitar perder essa energia é não tomando banho. E a água, beber água, passa por isso também, mas passa mais por uma falta de hábito. E o idoso, ele é muito resistente a tomar água. É muito comum os idosos que vão no consultório estarem desidratados. Ah, mas qual que é o problema? O problema é que pode ter febre e não ser nada infeccioso, ser só desidratação. A pessoa pode diminuir o nível de consciência e pode até morrer por desidratação. Criança é mais comum, mas o velhinho, ele pode até realmente ficar num estágio vegetativo por causa disso e ir a óbito. Porque não toma. Tem que forçar a tomar. Tem aqueles que só tomam água com medicamento. Só com medicamento. E tem uns que ainda precisam disfarçar a água. Muita gente põe um pouquinho de laranja. É muito engraçado. Não tomam. E aí a gente vê que é muito isso, né? Muito mais uma questão de rotina saudável do que de fato de medicação. A gente esquece que tudo na vida a gente tem que buscar a saúde. Não é milagroso. É que a gente quer fazer tudo errado e depois tomar uma pílula que faz a gente ficar bem satisfeito e com saúde. E não é assim. Se não tem uma vida saudável, alguma coisa vai ter que ser prejudicada. E geralmente a saúde. A acupuntura como ferramenta aí na geriatria, né? Também se tem resultado. A gente sabe que com a idade passou dos 40 a dor começa a virar uma rotina na vida de todo mundo. Ela é uma ferramenta muito interessante, né doutor? Olha, a acupuntura na geriatria ela é muito importante. Por quê? Porque tem muitas pessoas de idade que não podem mais tomar porque tem o rim com algum problema tomar anti-inflamatório tomar analgésico e a acupuntura vem no auxílio dessas dores dores articulares dores nas costas dores no pescoço a própria fibromialgia e a pessoa consegue tratar tudo isso só com agulha onde ela não vai mexer não vai atrapalhar nenhum funcionamento do órgão mesmo que esse já esteja alterado. E de fato acaba vindo como e pode ser um grande e um bom coadjuvante aí quando a gente falava nessa questão de substituição de medicamentos por outros tratamentos. Sim, eu trabalhava na geriatria lá em Ribeirão junto com um colega e quando ele ficou sabendo que eu fazia acupuntura a gente até a tarde ao invés de eu atender geriatria ele passava os meus pacientes que eu já tratava e os deles para poder tirar a dor geralmente porque não dava para dar medicamento para essas pessoas. Quando se tem aí essa questão da funcionalidade quando se pensa na acupuntura e muitas vezes se vê isso as pessoas que muitas vezes estão com altas dosagens de medicamento para dor que não se pode subir mais esse medicamento entra com uma questão de acupuntura e se sana o problema mas ainda a gente tem essa cultura de usar no último caso. Então esse é um problema é porque a gente está muito arraigado as caixinhas coloridas milagrosas a gente joga toda esperança num remédio e é voltando nisso e a gente não se cuida porque a gente acha que depois vai ter um remedinho que a gente vai poder tomar e continuar fazendo tudo errado infelizmente a nossa cultura é essa. e que de fato a gente começa um pouquinho a alterar pensar um pouquinho mais em saúde preventiva que ainda é o grande mal do brasileiro a gente só vai ao médico se dói a gente só vai e se incomoda e não tem uma rotina não, eu vou ver para checar se está tudo bem vou ver para ver como é que está a minha qualidade de vida então eu acho que isso seria a grande revolução da saúde no país. Ah, isso seria seria a melhor forma de ter de exercer a medicina porque o que que acontece as mulheres acho que são um pouco mais afeitas a esse tipo de comportamento o problema são os homens os homens não vão no médico se não tiver nada mas ninguém arrasta fazer prevenção eles não estão nem aí comem que nem uns loucos não estão interessados em mudar nada no ritmo de vida então fica mais difícil as mulheres menos elas eu acho que uma maternidade e o cuidado ginecológico elas têm essa essa ideia de vamos ver se está tudo bem agora parece que os homens estão mudando mas ainda está bem incipiente essa mudança sim pensando nessa mudança cultural a gente acaba vendo que também outros países começaram a dar uma entre aspas formação para a população nesse sentido até na rotina das escolas etc o Brasil num período fez isso as vacinações eram feitas nas escolas começou a tentar esse processo e depois voltou atrás era uma questão que a gente tinha que discutir com mais afinco com certeza o que que os Estados Unidos é o país que mais faz estatística e eles notaram que não adiantava tentar mudar a forma da alimentação das pessoas porque já estava arraigado e eles começaram a mostrar para as crianças como se alimentar para não ter tanto risco cardio circulatório como eles estavam tendo muita doença no coração muito infarto muito AVC e eles começaram a jogar com as crianças na prevenção isso foi uma grande sacada é isso que a gente deve ter em mente que não adianta só ser curativo a gente precisa ser preventivo não adianta ter um precipício e botar um hospital lá embaixo e não botar nenhuma cerca para as pessoas não caírem é isso que a gente faz e como rotina de formação mesmo o que eu vejo muito ainda é que a gente trata de uma maneira muito distante a questão da saúde tudo que se eleva a estrutura escolar relacionada à saúde vamos pensar a educação sexual que está diretamente ligada à saúde nós ainda temos resistência no país como se fosse um absurdo é eu acho que a questão sexual ficou muito tempo a cargo da família e a família também eu acho que falava mas não falava isso ficava muito solto para a criança na sociedade e até porque também não tinha conhecimento específico quando a gente pensa em educação sexual como ferramenta de saúde pública sim e era um tabu também e hoje eu acho que confunde-se muito eu acho que falar de sexualidade falar das prevenções das doenças e da própria forma de relacionamento eu acho que isso daí é um ganho muito grande e é realmente uma prevenção prevenção de gravidez prevenção de doenças sexualmente transmissíveis a própria AIDS eu acho que isso é fundamental até para a criança se posicionar eu acho que a gente não tem que dar uma coisa pronta para a criança pois ela precisa se posicionar frente à sexualidade e também tem essa questão de trabalhar conceitos de saúde na rotina eu conversando com alunos lá a gente tem uma palestra sobre sensorialidade sentidos e que se fala de dor e dos tipos de dor cutânea somática e visceral e se explica isso eu sempre fico pensando se todas as pessoas tivessem conhecimento disso ao chegar num consultório médico a explicação seria muito mais clara ou muito mais fácil de tratar exatamente porque também o médico tem essa função hoje em dia de tentar traduzir aquilo que o paciente explica é é mas esse é o maior problema porque às vezes a gente acha que está sendo claro e a gente não está é muito engraçado eu trabalhei no centro de saúde escola há muito tempo lá em Ribeirão e falei falei muito com a paciente e aí a paciente foi lá com o auxiliar de enfermagem aí ela pegou a receita olha dá para me falar o que ele falou porque eu não entendi e eu achei que tivesse sido claro aí a auxiliar explicou ela entendeu aí eu tinha eu tinha dado homeopatia e falou mas essas bolinhas viciam quer dizer não adiantou nada não foi uma boa é aquela história né a coisa mais difícil é um entender o outro né apesar da da comunicação sem dúvida sem dúvida então essa clareza aí na na funcionalidade dos tratamentos porque o tratamento também é isso né de como se proceder a gente tinha uma questão clássica ainda um pouquinho né que era a letra do médico na receita né que já gerava aí um ruído de comunicação muito grande mas a gente ainda tem essa questão de ser claro e mais do que isso né até quando o paciente quer essa clareza né porque às vezes você fala olha tem que mudar essa rotina aqui né você passa também o medicamento mas na próxima consulta você nota que nada mudou muito não está tomando medicamento e a rotina ah não essa era muito comum com os fumantes né olha você tem que parar de fumar ele nem vinha mais não eu vou lá ele vai mandar eu parar de fumar eu não vou quer dizer e é muito engraçado também que as pessoas elas elas esperam que o remédio vá fazer efeito mas não é só isso é a mesma coisa um psicólogo um psicólogo tem um site tem um local onde as pessoas vão conversar o médico é a mesma coisa quem cura não é o remédio é o médico é aquilo que ele te fala aquilo que ele te e o remédio é uma consequência e isso em qualquer área na alopatia na homeopatia na acupuntura é é mas eu ainda vejo o brasileiro uma questão de estranhamento nesse sentido né eu me lembro quando chegaram os profissionais cubanos na rede de saúde em especial aqui do município né e eu via pessoas espantadas né porque olha ele me recomendou um chá pediu para que eu tomasse um chá de camomila né como assim que médico é esse né porque a a nossa cultura especialmente está muito focada no medicamento e é e eles têm as alternativas deles e é uma coisa que os nossos avós usavam eu não sei o estranhamento porque um chá às vezes pode fazer assim toda a diferença é eu estou com problema para dormir você já tentou o chá antes de tentar o medicamento toma uma camomila vê se não dorme se não acalma exatamente exatamente ah voltando para a acupuntura aqui o Ricardo questionando isso né a acupuntura pode ser usado como um um substituto de um calmante por exemplo pode pode ser usado pode se tratar doenças com acupuntura não é só dor isso que eu quero deixar claro que tem pessoas que acham que acupuntura é só para dor não é trata-se pode tratar hipotireoidismo pode se tratar hipertensão pode tratar são mais longos mas se trata várias doenças é porque a dor ficou muito assimilada e a questão ela chamou muito mais atenção no primeiro momento a gente vê mais tratamentos relacionados à dor ou mais relatos de resultados rápidos sim é isso que eu ia falar ficou muito agregado a acupuntura por quê? porque a melhora da dor com a acupuntura é muito rápida a pessoa na hora sente que melhorou então ela fala nossa mas o que aconteceu mas isso também acontece com as doenças não tão rápido mas paulatinamente vai melhorando e sem remédio doenças psíquicas e psiquiátricas é a pergunta de mais de um espectador aqui né podem ser tratadas ou auxiliadas com homeopatia e acupuntura? podem sim em acupuntura doenças psiquiátricas como que a gente aborda? na acupuntura a mente vive no coração então como é que eles explicam a doença psiquiátrica? é uma casa desarrumada é como se a mente não se sentisse bem dentro da sua casa então é aquela história né o coração é responsável pela ansiedade pela pela alegria e quando isso não está adequado a pessoa começa a ter vários sintomas de alteração mental e na homeopatia também é uma coisa quase que semelhante é como se a pessoa não conseguisse pensar e sentir a mesma coisa ficava fica como uma disparidade então o que que a gente tenta a gente tenta que o sentir e o pensar tenha a fazer contato a ter sentido e não é fácil como na alopatia também não é fácil e tem coisas que não vamos conseguir realmente mudar e quando você coloca a questão dessa ligação com o coração não é uma cardiopatia não é uma cardiopatia é o coração energético é que na medicina chinesa a mente ela não é não tem a importância que tem para o ocidental o centro de tudo não é o cérebro a gente tem a lei dos cinco movimentos que usa alguns órgãos os órgãos principais é rim é o fígado coração baço pâncreas e pulmão o o cérebro ele está ligado com o rim mas o o cérebro não é um órgão é um órgão só de ligação não é um um ente como esses aqui tanto que não é dado nenhum sentimento para o para o cérebro o cérebro é só ligação o sentimento da raiva está no está no fígado o sentimento da alegria está no coração o sentimento do medo está no rim o sentimento de tristeza está no pulmão e assim por diante e é com esse movimento que a gente trabalha no yin yang na quantidade de energia de cada órgão e isso a gente tenta equilibrar esse é o tratamento da acupuntura perfeito e o Daniel pergunta ligação disso com o que eles chamam de chakras tem uma relação tem uma relação porque chakras a gente usa mais na medicina ayurvédica na medicina até a medicina indiana mas tem relegação sim porque a homeopatia são canais de energia que passam por nosso corpo e o que a gente tenta fazer por exemplo na dor é um canal de energia que ficou bloqueado a gente vai tentar com as agulhas desbloquear é muito comum a gente ver naqueles campos de arroz que os chineses fazem que eles colocam uma bicicleta aqui e uma aqui um pra puxar e o outro pra empurrar aquela água que ficou parada é a mesma coisa que a gente faz dois pontos um ponto empurra e o outro suga e assim a energia volta a funcionar e toda vez que tem por exemplo uma coisa que é muito comum em mulheres que elas reclamam daquelas telangiectasias aquelas veinhas roxas que aparecem na perna a gente consegue tratar aquilo fazendo a energia fluir porque sangue quando para a energia para então a gente faz moxa a gente pega aquele bastão que eu falei acende e todo dia dez minutinhos tenta aquecer aquele lugar e aquelas telangiectasias somem sem precisar fazer esclerose sem precisar fazer nada Rosana voltando um pouquinho na geriatria fala da questão do desgaste do tempo a gente acaba sendo uma máquina e muitas vezes a gente fala do desgaste de ossos articulações mas os órgãos também vão desgastando e ela pergunta exatamente isso da importância do que a gente falava da mudança de rotina para adequar o organismo a essa nova condição de desgaste então o envelhecimento é uma coisa que a gente tem que ser natural a gente tem que se cuidar e evitar não é normal a gente envelhecer adoecendo a gente tem que envelhecer com saúde e como a gente faz isso? cuidando tanto da parte da alimentação quanto da parte do lazer quanto da parte do exercício físico tanto da parte emocional e tudo isso faz parte da saúde e a pessoa idosa ela deveria não se preocupar tanto ela deveria ter uma vida tranquila e saber que as pessoas podem precisar dela mas não como é atualmente atualmente tem pessoas idosas que com a aposentadoria ajudam os filhos quer dizer isso não é uma coisa saudável para a pessoa idosa então não é só o desgaste dos órgãos é a forma de adoecer é como essa pessoa vai ter tranquilidade para estar seguindo na vida e isso é importante e o que adoece as pessoas não é o envelhecimento é a forma que leva a vida e como está sendo a a vida presente da pessoa porque os sentimentos é que levam a doença essa que é a verdade pensando na questão também prática de esse envelhecer com qualidade de vida hoje a gente vê cada vez mais uma vida ágil desregrada etc e isso vai ser um fator complicador para a velhice parece que as pessoas esquecem que vão envelhecer todo mundo vive como se não fosse morrer então eles acham que pode abusar fazer tudo e isso não vai ser cobrado na vida na verdade todo desregramento vai ser cobrado uma hora ah eu gosto muito de ser sedentário eu não quero fazer exercício tudo bem mas isso vai se refletir lá na frente tem um trabalho que fala que a osteoporose está muito relacionado com o tipo de vida que se levou na juventude não fez esporte nenhum não nunca quis saber de nada foi sedentário aí o que acontece as trabéculas dos ossos não seguram mais o cálcio dali e começa a vir uma descalcificação então hoje a gente acha até que a osteoporose está mais ligado no tipo de vida que a gente teve do que qualquer outro fator porque simplesmente se a pessoa não teve aquelas brincadeiras aqueles jogos o osso também não se sente porque ele nunca fez nada porque vai ficar calcificado e o turnover que é mais lento dos ossos isso vai aparecer na velhice e isso são todos os órgãos todos os órgãos tem o desgaste e a gente tem que saber os limites sem dúvida sem dúvida na questão a Andréia colocando aqui a gente vê muita questão da reposição de cálcio de hormônios enfim de uma série de fatores que no passado não se fazia ela questiona se isso realmente hoje é indicado vai depender de cada caso como é que funciona então por exemplo uma pessoa que está com uma osteopenia ou uma osteoporose eu acho que nesse caso que a gente pega aí pessoas com 70 e poucos anos que são jovens ainda e com esse caso eu acho que tem que ser reposto porque não é nenhum remédio é uma questão de repor um tipo de substância que a gente precisa para ter uma vida saudável agora quanto a parte hormonal aí fica muito a critério de cada pessoa do que acredita e dos próprios colegas eu particularmente eu não sou muito a favor nem do uso de hormônio para não engravidar porque traz sérios riscos à saúde e também reposição hormonal eu acho que a pessoa tem que aprender a lidar com essa questão da sexualidade e tem vários métodos contraceptivos que não tomam hormônio e outra coisa é a gente aprender a lidar com as fases da vida porque por exemplo na menopausa 15% das mulheres só vão ter manifestação de fogacho daqueles calores e tem outras formas de controlar isso a própria homeopatia controla e a medicina chinesa e é uma minoria das mulheres só que é um mal estar muito grande então eu acho que vai de cada onde cada um acredita no colega que está tratando tem colegas que acham que a melhor coisa é fazer então fica muito a critério de cada paciente e de cada cuidador perfeito e também isso com acompanhamento não é simplesmente começa-se uma reposição e não se acompanha o resultado disso não tomar hormônio é uma coisa muito complicada porque você você mexe com vários aspectos da vida hormônio tiroidiano por exemplo isso de regime tem gente que toma insulina tem gente que toma hormônio tiroidiano tem um absurdo que se faz e a gente esquece que isso a hormônio é assim é uma orquestra cada um no seu canto cada hormônio tocando uma música você mexe num você desestrutura essa orquestra então é complicado eu acho que sempre com acompanhamento sempre com o colega medindo vendo quais são as a real necessidade e a eficácia desse tratamento que pode trazer algumas algumas consequências não muito agradáveis Rosana Rosana também com uma questão interessante a rotina da homeopatia quando a gente pensa na homeopatia nas questões alérgicas por exemplo o sujeito vai lá toma resolve o problema volta e assim vai vai no zig zag ela coloca estudos que indicam essa questão da homeopatia porque ela diz que teve um problema recorrente na vida fez o tratamento homeopático e nunca mais e se de fato pode haver uma recaída com o tratamento homeopático como acontece no alopático veja em medicina se você for pensar tudo é alergia por que? porque a alergia é o que? é uma reação do organismo a alguma coisa então toda doença é alergia o que que acontece com na homeopatia a gente tenta fazer com que essa pessoa não tenha mais determinadas reações a algumas coisas e que ela consiga conviver no ambiente como todo mundo porque é impossível a gente adaptar um ambiente a uma pessoa que é alérgica o certo é ela se adaptar ao ambiente então o que que a gente faz? a gente tenta dessensibilizar essa pessoa dessensibiliza e essa pessoa começa a suportar algum a viver junto com aquelas outras substâncias que antes ela não estava conseguindo é exatamente isso que a gente faz isso não quer dizer que com o desenvolver da vida ela não pode vir a desenvolver alguma intolerância alguma coisa é muito comum eu não tinha alergia a tal coisa agora eu estou tendo então é isso é comum e a gente não pode nunca também esquecer é que as emoções também alteram isso existe na medicina psicossomática a história da asma a criança tem asma ela cresce e melhora e depois quando casa volta a ter asma de novo aí a gente fala por que que isso acontece porque tinha uma mãe super protetora aí a criança tinha falta de ar porque a mãe ficava muito em cima no hospital ela melhorava porque a mãe não podia ficar tão junto só que depois você casa com uma mulher igual a mãe aí ele vai ter asma de novo e isso daí acontece não é só isso mas é uma das coisas que acontece perfeito e também é uma questão disso de acompanhar e quando a gente fala nas alergias nas respiratórias etc também observar o ambiente é importante sim o ambiente o ambiente é como um todo o ambiente é aquilo que a gente respira é aquilo que a gente convive é muito comum a gente falar quando tem alguém que a gente não gosta esse ambiente está irrespirável por quê? porque aquela pessoa a gente está em contato faz parte daquele ambiente então a gente tende a não não suportar e o ambiente a gente tem que lembrar que é o ambiente é onde a gente vive é a nossa casa e não adianta a gente querer mudar o ambiente a gente precisa é se adaptar e é isso que a homeopatia visa é adaptar o doente ao paciente naquele ambiente que é o planeta terra sem dúvida sem dúvida e muitas vezes se faz o caminho como a gente colocava disso vai lá consulta pede medicamento e não se muda a estrutura do ambiente não se busca melhorar essa qualidade dos elementos que estavam causando essa crise alérgica é a gente tem que lembrar que às vezes tem alguma coisa ali que está desencadeando só que a gente tem que ver se porque a gente tem que pensar num ambiente saudável o que é saúde é uma casa limpa é um com esgoto tratado com água encanada uma pessoa que tem um trabalho que ou sustente que tem uma vida agradável que tem tempo para lazer tempo para a família isso é saúde saúde não é não ter doença é ter uma vida uma vida uma vida que seja prazerosa então é complicado a gente falar em saúde num país onde a gente não tem nada onde tudo é conseguido as duras penas e com o sacrifício de muitas dessas coisas então é complicado ter saúde aqui a Cristina aqui parabenizando pelas informações muito claras e precisas e coloca o seguinte a gente falava da combinação de tratamentos acupuntura homeopatia ela diz que já fez a referida prática e realmente teve resultados excepcionais de questões que tratava há anos e conseguiu um resultado bem mais rápido insatisfatório é todo tratamento eu acho que pode ser combinado até mesmo com a alopatia não acho que é uma coisa que não que é impossível acho que é possível como acontece eu mesmo às vezes trato assim às vezes uma pessoa que já vem tratando de por exemplo uma depressão a gente entra com remédio homeopático e muitas vezes o próprio colega que é psiquiatra vai tirando o remédio que ela vai melhorando e uma coisa que a gente tem que ter em mente nenhum tratamento é para o resto da vida em homeopatia a gente trata um tempo é como se fosse uma bengala e depois a gente tira a bengala e deixa a pessoa seguir a vida sem essa bengala porque um tratamento que tem que ser feito ad eternum eu não vejo que raio de tratamento é esse e em homeopatia isso não acontece e acupuntura isso também não acontece tem um período específico período e depois aí é retirado e que vai variar de acordo com o paciente e o quadro o organismo onde vive como vive pode ser que nunca mais como teve relato aqui que fez o tratamento e nunca mais teve nada como pode vir a voltar tudo vai depender de como essa pessoa vive o local que vive como vive como lida com o ambiente tudo isso é importante sem dúvida e a gente acaba vendo muitas vezes isso a pessoa fez o tratamento ficou por anos livre depois fala voltou aí quando você começa a conversar mudou de trabalho mudou de casa mudou o ambiente vamos checar nesse ambiente o que pode estar causando também então também tem essas questões e alteração emocional também voltou depois que o meu filho teve um acidente alterou é uma coisa que preocupou e a pessoa voltou a ficar doente sem dúvida sem dúvida é fundamental quando se pensa também da questão prática de relacionamento nesse sentido de tratamento de colocar o tratamento enquanto uma ação da rotina que eu tenho que fazer e que eu tenho que me aplicar quando a gente fala de homeopatia ela é mais sistêmica nessa questão de criar um hábito e isso é um dificultador a homeopatia ela não é dose independente é isso que é que é diferente enquanto na lopatia você precisa de uma dose para manter um nível sérico no sangue para aquilo fazer efeito a homeopatia não tem nada a ver com a parte química a homeopatia o afundamento é físico então não é a quantidade é a constância se manter a constância aquele tratamento vai bem se não mantiver essa constância ele vai mal por quê? porque na homeopatia você dá energia não dá nada não existe um um receptor que vai levar não existe isso o que existe é o quê? aquela energia que você vai dando até mudar aquilo que a gente quer que melhore e é por isso que a gente tem que ter isso daí e ao contrário que as pessoas pensam é muito rápido tratar uma amidalite bacteriana com a homeopatia é muito mais rápido do que tomar antibiótico é isso que as pessoas não entendem ah, demora? não, não demora o que demora é o tratamento se as pessoas fazem certo e o tipo de tratamento às vezes tem tratamento que com a homeopatia é muito, muito, muito mais rápido do que com a alopatia que é muito comum em alergia alergia é muito mais enquanto a com a alopatia fica fica sempre tomando na homeopatia você trata e fica sem fica livre sem dúvida e começar a entender isso né o que é causa e o que é sintoma né porque muitas vezes a gente trata apenas os sintomas só os sintomas exatamente na homeopatia a gente sempre qual que é a grande diferença da história da homeopatia a gente tem que buscar a vida da pessoa a gente tenta compreender aquela pessoa naquela hora que a gente faz a anamnese a gente pergunta tudo o que que ela gosta o que que não gosta como age de determinadas maneiras como é a pessoa como é o temperamento como é a rotina o que que está passando naquele momento quais as doenças que já teve tudo isso é importante como foi desenvolvimento desde que nasceu de uma criança exatamente como muitas coisas da alopatia só que a gente complementa com a parte as outras partes que não são perguntadas de gostos de sentimento de como é o temperamento e etc e é bem por aí nessa questão de quando você coloca que muitas vezes se combina a homeopatia com a alopatia às vezes a alopatia está lá de fato para tratar o sintoma que está incomodando até a homeopatia fazer o seu trabalho muitas vezes por exemplo é muito comum as pessoas ah mas eu não eu estou tomando mas eu vou em tal médico eu não quero tirar tudo bem não tem problema a gente pode tratar o mesmo problema e tentar ajudar eu acho que nunca a gente tenta piorar eu acho que nenhum médico tem intuito de piorar o paciente e a gente vê como isso depois lá na frente vai estar se pode tirar se não pode e eu acho que tem que haver uma simbiose eu acho que tem que ter uma sinergia dos tratamentos para que o em prol do próprio paciente eu acho que ele o importante é ele estar bem para a sociedade para a família sem dúvida tem esse esse fator aí o Antônio diz que a esposa tem 70 anos tem muita dor na coluna ele pergunta se nesse caso é recomendado acupuntura ele tem 80 anos diz que tem dormência na ponta dos dedos e aí pergunta se existe um caminho aí nesse sentido então dor na coluna tem sim mulheres tem mais dor na coluna do que os homens e tem muito a ver essa dor pode ser que seja os teófitos bico de papagaio pode ser que tenha alguma fratura não sei tem que olhar mas pode ser também que seja por canal de energia só porque tem que ver se ela está dormindo como está dormindo se tem alguns pontos que a gente faz que melhore muito essa dor nas costas e a melhor é momentânea e é na hora e dura e tem a gente faz umas 10 sessões e vê se essa pessoa não não tem mais essas dores e quanto ao formigamento tem que ver se isso não é devido a diabetes se não é alguma coisa de pensamento também a nível central de algum osteófito que é o bico de papagaio se isso daí não é algum problema circulatório tudo isso precisa investigar mas tem sim como a gente está observando e tratando perfeito doutor eu quero agradecer imensamente a participação a presença aqui com a gente deixar o programa sempre à disposição para essa troca e esperar que cada vez mais a gente tenha esse diálogo mesmo mais rotineiro da população falando de prevenção de saúde preventiva e de outras opções para a sua qualidade de vida eu agradeço a presença eu que agradeço eu espero que tenha sido bem elucidativo e muito obrigado pelo convite foi muito interessante essa troca de de opiniões aqui maravilha bom nós vamos encerrando por aqui ficamos na companhia da TV Brasil 18h30 temos Cidade na TV voltamos amanhã como sempre logo após eu fique sabendo com mais um Educador em Entrevista Música